Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador Eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor Mas se o eu quer levantar-se e revelar algum valor Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Neste mundo devemos crentes ter sempre algum pesar Mesmo lutas de sabores que nos venham perturbar Mas se o mal nos ameaça de alegria nos roubar Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Inimigos alevosos ou rebeldes ou ateus Muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus Mas se alguém é procura ver nos sem o gozo do bom Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Foo